Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira para atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui mais atualizações sobre aquela história da Carol Pfeiffer com o Vasco, a investidora que está interessada em saber um pouco mais sobre o Vasco, em contribuir de alguma forma com o Vasco, ela falou mais sobre isso, mandou um recado para os torcedores do Vasco, confirmou que realmente terá uma reunião com a diretoria do Vasco na quinta ou na sexta-feira, quando ela estará no Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouquinho mais aqui desse assunto para você entender melhor também que essa situação está bastante confusa, muita gente falando que ela vai comprar o Vasco, ela vai botar não sei quantos milhões no Vasco, não é bem assim a história, ela não vai comprar o Vasco, até porque o Vasco não está à venda, o Vasco não é uma empresa, não tem como vender o Vasco, então muita calma nessa hora também para tentar entender tudo o que está acontecendo. E bom, nesse vídeo a gente vai falar muito sobre isso, antes da vinheta rodar eu conto com você, deixa aquele like que é importante demais, ajuda aqui no engajamento, ajuda o canal a chegar para mais Vascaínos e se inscreva se você ainda não for inscrito. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos começar aqui falando da Série B do Campeonato Brasileiro, eu sei que a Série B para o Vasco já acabou, tem só o jogo de domingo para cumprir tabela, um jogo que não interessa nada para o Vasco, mas vai interessar para o Londrina, o Londrina ainda na briga contra o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas para o Vasco o Campeonato já acabou, já tem umas 5 rodadas, o que é uma vergonha. Mas a gente tem que deixar registrado aqui o quanto foi vergonhosa essa campanha do Vasco, o quanto esse time montado por essa diretoria foi medíocre, porque ontem o Goiás venceu o Guarani e garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, Goiás, Curitiba e Botafogo estarão na Série A do ano que vem. E por que eu citei esses 3 times? Porque esses 3 times foram ao lado do Vasco da Gama, os rebaixados na temporada de 2020. Ou seja, dos 4 que caíram ano passado, só o Vasco não voltou, só o Vasco não conseguiu acesso. O Curitiba voltou, o Botafogo voltou, o Goiás voltou, o Vasco bateu e ficou. Mostra a mediocridade que foi a administração do Vasco no futebol, o quanto foi ruim o trabalho do Alexandre Pássaro, o quanto está sendo ruim a gestão do Jorge Salgado no futebol. Horrível, um pavor, o pior time da história do Vasco, a pior gestão de futebol da história do Vasco. Uma vergonha completa e sem precedentes. Então é importante ficar registrado aqui que a temporada de 2021 do Vasco foi a mais vergonhosa da história. E com isso, os 4 que caíram, só o Vasco não voltar, é um fracasso que tem que ter muita incompetência mesmo para conseguir um fracasso desse tamanho. Então até parabenizar, parabenizar aqui a direção, as comissões técnicas que passaram, os jogadores, a diretoria. Parabéns para um fracasso desse tamanho, tem que ter muito esforço. Parabéns de verdade que vocês conseguiram, é um fracasso que é inacreditável. Enfim, está registrado aqui então, vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre a Carol Peiffer, investidora do mercado financeiro, participante também do programa Shark Tank Brasil e que nas últimas semanas está com seu nome ligado diretamente ao Vasco da Gama por conta de uma campanha que começou e aí surgiu o interesse, ela se interessou a estudar um pouco mais sobre o Vasco, para conhecer um pouco mais sobre o Vasco e aí começou aquilo, ela vai comprar o Vasco, ela vai botar não sei quantos milhões do Vasco. E calma, calma, desde o início dessa história, eu falei com vocês que eu sou bastante reticente, que eu não acredito nessas coisas quando chega alguém falando que vai comprar, que é um shake das Arábia, que não sei o que, eu nunca acredito, eu quase nunca falo no canal sobre isso, mas essa história da Carol avançou um pouco mais, tanto que ela vai ter uma reunião com a diretoria do Vasco. Mas essa história de comprar o Vasco não existe. A própria deixou claro que não vai comprar o Vasco, até porque o Vasco não está à venda, o Vasco não é uma empresa para ser vendida. Então a gente tem que ter calma também ao tratar de um assunto tão sério como esse. Bom, eu vou colocar aqui algumas informações do Lucas Pedrosa falando um pouco sobre isso e depois eu vou colocar um vídeo da própria Carol dando mais informações, mandando um recado para o torcedor do Vasco, explicando um pouco mais e confirmando que nessa semana ela terá uma reunião com a diretoria do Vasco. Primeiro informações do Lucas Pedrosa que postou o seguinte. A reunião da diretoria foi positiva e eles estão abertos para conversar melhor com a Carol Peiffer, que vai a São Januário entre quinta e sexta-feira para conhecer e expor melhor suas ideias para o Vasco. Ela se reuniu com influenciadores nessa noite para entender melhor o clube na voz dos próprios torcedores. Além de também expor suas ideias principais e se aproximar mais da torcida, que vai ser mecanismo fundamental. Ela quer estudar o perfil do vascaíno para que, com números em mãos, possa levá-los a parceiros que possam investir e ajudar no processo de reestruturação. Carol não vai comprar o Vasco. Carol não vai injetar dinheiro do próprio bolso e o Vasco não vai virar uma empresa. Mas há processos acontecendo e, com calma, a empresária colocou a própria equipe para trabalhar neste sentido. Agora é aguardar as movimentações ao longo da semana e, sem desespero, esperar o encontro dela com a diretoria vascaína para que novos passos possam ser dados após Carol e Vasco ficarem a par de tudo. Então foi isso que disse o Lucas Pedrosa. Informações importantes também. Mais uma vez aqui reiterando que ela não vai comprar o Vasco, até porque o Vasco não é uma empresa, o Vasco não está à venda. Então é importante deixar isso claro. Eu vou colocar aqui também um vídeo da Carol falando sobre isso. Carol Pfeiffer falando sobre a reunião que ela terá com o Vasco, sobre essa história de comprar o Vasco também. Ela explicou tudinho, mas antes eu quero te convidar para vir aqui no comentário fixado. Todo mês aqui, em parceria com o XBET, a gente sorteia três camisas oficiais do Vasco. E você não vai ficar de fora dessa. Vá no comentário fixado, clique no link, faça um depósito de qualquer valor lá. Pode ser qualquer valor mesmo. R$1, R$2, R$5, R$10. Tira um print desse comprovante. Manda aqui para a gente, para o e-mail que está aí no comentário fixado, que você participa no final desse mês. E o mês já está acabando. Estamos chegando na última semana do mês. Você participa do sorteio valendo três camisas oficiais do Vasco. E o dinheiro que você depositar lá no site do XBET fica para você, tá? Você pode usar lá para fazer a sua fezinha nos jogos de todos os campeonatos do mundo. Então você só tem a ganhar, meu amigo. Além disso, você ajuda aqui o meu trabalho. Você ajuda o canal Machão da Gama. Então sai todo mundo ganhando, né? Você ajuda o meu trabalho, você faz a sua fezinha e você ainda concorre a três camisas oficiais do nosso gigante da colina. Tamo junto? Tô contando com você. Tudo explicadinho aí no comentário fixado, beleza? E bom, agora sim vou colocar o que disse a Carol Pfeiffer, né? Ela mandou um recado aí para o torcedor do Vasco, né? Explicando as intenções que ela tem nesse momento em relação ao clube. E confirmou que nessa semana ela tem uma reunião marcada aí com a diretoria do Vasco. Confira só. Fala, galera! 23 horas e 21 minutos. Meu dia foi punk, segundo dona. Tem muitas reuniões e reports desde cedo. Mas algumas coisas bem importantes aqui para dividir com vocês, tá? Primeira, que a gente tem muitas novidades aqui na Atom para trazer para vocês. Quem não está ligado aí nas dicas da Black Friday. E eu tive algumas reuniões importantes. Eu falei, né? A diretoria ia ter reunião hoje. Eu vou encontrar com eles entre quinta e sexta-feira que eu estarei no Rio de Janeiro. E eu tive agora reuniões também com algumas lideranças. Eles devem postar aí nas redes sociais, etc. Do Vasco. Entendendo mais sobre o Vasco. Sobre os torcedores. Sobre tudo. Um pouco, tá? E, pessoal, também queria dizer uma coisa que me perguntaram bastante. Carol, você vai comprar o Vasco? O Vasco deveria ser vendido? É uma boa ideia vender o Vasco? Na minha humilde opinião. Continuando aqui. A priori, não vejo que seja uma ideia de vender o Vasco. Acho que tem algumas outras soluções na mesa. Que são bem interessantes, tá? Então, assim, pessoal. Não coloquem palavras na minha boca. Eu não dei nenhuma entrevista. Não sei. Tem um monte de coisas distorcidas acontecendo. Como eu já reforcei aqui. Eu sou apenas uma pessoa apaixonada pelo Brasil. Que ficou comovida com a história do Vasco. Eu sou palmeirense. E as pessoas me mandaram mensagem, etc. E eu tô tentando ajudar da melhor forma possível, tá? Então, não distorçam. Tem pessoas querendo tirar proveito da situação, etc. Já me mandaram aqui. Algumas pessoas que não falavam. Que eram vascaínas e falavam sobre o Vasco. Mas não é o meu objetivo aqui, tá? Então, eu tô querendo ajudar da melhor forma possível. E a única coisa que vocês podem ter certeza que vocês vão contar sempre com a minha lealdade de falar a verdade. Então, é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também. Espero que esse vídeo tenha sanado algumas dúvidas, né? Principalmente da galera que fica mais eufórica. Não, o Vasco vai ser vendido. Ela vai comprar o Vasco. Ela vai botar uma fortuna no Vasco. Não sei o que. Porque calma, né? Vamos com calma. Porque, como eu disse em outros vídeos, né? Papai Noel não existe. E ninguém também faz nada de graça. Não existe almoço grátis. Se ela quer, de alguma forma, ajudar o Vasco, ela também vai querer alguma coisa em troca. Ela também vai querer ganhar em cima disso. Então, vamos com calma, né, rapaziada? Um grande abraço. Saudações às caínas. Até a próxima. Fui.